Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje, pessoal, eu quero trazer uma informação extremamente importante pra vocês aí que estão chegando agora, caindo de paraquedas nesse vídeo. Neste dia 2 de agosto, agora, a partir das 4 horas da manhã, o jogo irá entrar em manutenção para receber a nova mega atualização, pessoal. É isso mesmo que vocês escutaram. O jogo irá receber uma mega fucking atualização, pessoal. Vai chegar muita coisa bacana. Então, você que está chegando agora neste vídeo aí, não se esqueça de deixar o like. Bora bater uma meta aí de 2 mil likes aí. Será que a gente consegue? 2 mil likes aí neste vídeo aí. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação. Pessoal, também gostaria de pegar a ajuda de vocês pra que compartilhem esse vídeo nas redes sociais. Pra que mais pessoas fiquem sabendo dessa nova atualização que está chegando aí. Vamos povoar o nosso querido Creative Destruction. Vamos criar uma comunidade extremamente grande do jogo que está só crescendo e ficando cada vez mais divertido. Então, pessoal, sem mais delongas, vamos conferir aí agora essa nova mega atualização. Tá, eu quero lembrar vocês uma coisa. Essa gameplay que está rolando de fundo que vocês estão vendo é o novo modo medalha. Que, inclusive, eu já conferi de primeira mão, né? Eu tenho acesso às salas privadas, né? E pude conferir de primeira mão aí o novo modo aí de jogo, que é o modo medalha. Tá, inclusive, já veio o Jump Pad também que vocês tanto queriam. Então, bora lá conferir essa nova mega atualização. Lembrando também que ele também chegará para Android, tá? Android, iOS e PC. Então, bora conferir. Item número 1. Novo modo de jogo, modo medalha, estará disponível do dia 2 de agosto até o dia 15. Ou seja, ele terá um tempo aí de funcionamento. Tá, pessoal? O modo consiste em coletar o máximo de medalhas que puder, pois nossa classificação é determinada pela contagem do número de medalhas no final da partida. O modo haverá cerca de 15 minutos de duração por partida. Os jogadores que forem eliminados durante a partida poderão voltar ao jogo, porém, perdem metade de suas medalhas. O trampolim, também chamado como Jump Pad, irá ajudá-los a se movimentar no mapa ao longo da partida. Então, essas foram as informações aí do novo modo, né? Para vocês se divertirem, ele terá um período de duração do dia 2 de agosto até o dia 15. Item número 2. Novo evento adicionado, prêmio de primeira recarga. Os jogadores que efetuarem qualquer recarga de diamantes poderão obter o traje de tempo limitado amante branco por 10 dias. Item número 3. Novos itens disponíveis no suprimento. Novos trajes, traje brilhante, traje de trabalho e viola. Novos paraquedas, pônei luz das estrelas, pônei listrado, senhor careta, cheiro de mar, roxo cintilante e urso mau. Todos esses itens citados, pessoal, serão novas skins que estarão chegando aí para a gente, né? Novos trajes e também novas skins de paraquedas, né? Isso é extremamente legal e divertido. A gente estava esperando coisas novas aí relacionadas às skins aí. Então, finalmente vai chegar, beleza? Item número 4. Ajustes nos disparos. Item 4.1. Vamos lá. Agora é possível pular e abrir a mira. Antes só era possível abrir mira e depois pular. Agora você pode fazer isso ainda no ar. Ou seja, antes para a gente dar um tiro no ar, a gente tinha que abrir a mira e apertar o botão de espaço para pular e dar o tiro, né? Agora não. Agora você pode pular, abrir a mira e atirar. Isso é muito show de bola, hein? É a coisa muito louca, hein? Vamos lá. Item 4.2. Agora é possível disparar durante as animações de abrir mira e mirar. Ou seja, olha os Kikiscopes chegando aí, pessoal. Você vai poder disparar durante as animações de abrir mira e mirar. Ou seja, mano... Isso vai dar para fazer um Kikiscope bem bravo aí, tá? A nova jogabilidade aí chegando aí para a gente. Item 4.3. Corrigido o problema que impedia o uso do disparo automático em determinadas circunstâncias. Havia um bug aí, um possível problema em que o disparo automático era cancelado em determinadas circunstâncias. Eu não sei porquê, mas... De qualquer forma, foi corrigido e é isso que importa. Item 4.4. Corrigido o pequeno atraso ao disparar e correr ao mesmo tempo, né? Havia um atraso aí que você tentava atirar e correr ao mesmo tempo. Não era possível, né? No caso, andar, né? Para a lateral, direita ou esquerda. Isso foi corrigido e melhorado. Item 5. Ajustes nas armas. Item 5.1. Velocidade de troca de arma ligeiramente maior para todas as armas. Ou seja, a velocidade em que nós trocamos de armas agora será maior, né? A nossa velocidade para trocar de arma será um pouco melhorada. Isso é extremamente importante, tá? Vamos lá. Item 5.2. Efeitos de som ao puxar o arco do futuro foram otimizados, né? Aquele arco, quando você puxa aquela flecha do arco, agora vai ter uns efeitos, possivelmente, efeitos sonoros de puxar uma flecha mesmo de um arco, né? Vamos lá. Item 5.3. O som de disparo de algumas armas agora percorre distâncias maiores. Isso é extremamente importante também, que agora nós poderemos identificar uma treta, né? A longa distância. Está rolando uma troca de tiro um pouco mais longe de nós. Nós poderemos identificar de onde vêm os tiros e seguir atrás dos meliantes, né? Isso aí é extremamente interessante também. Item 6.2. Ajustes na construção. 6.1. Lógica de construção rápida otimizada para evitar o problema de construções parcialmente incompletas em algumas circunstâncias. Ou seja, foi melhorado aí o modo de construção rápida para que evite ter construções incompletas em algumas circunstâncias, né? Isso aí é muito bom também. Item 6.2. Controle de posição ao construir rampas otimizado. Agora é possível construir rampas paralelas à encosta, quando os jogadores ainda estão na parte de baixo da encosta. Isso é outra coisa aí extremamente interessante. Ou seja, eles melhoraram... Ou seja, eles melhoraram, tá? A qualidade de construção dentro do game. E isso é extremamente importante para a jogabilidade do game. Item número 7. Nova janela placar visual adicionada pode ser encontrada no suprimento, no depósito e na galeria. Eu não sei o que seria esse placar visual, mas tem alguma coisa a ver com visual. Seria possivelmente alguma skin de placar no fim de partida. Não sei. Não tenho noção. Mas vamos lá. Item número 8. Ajustes na interface do suprimento e do depósito. Item 8.1. Carregamento de modelos otimizado no suprimento e no depósito. O carregamento de modelos seria... Carregamento de skins, de personagens. Foi otimizado aí no suprimento e no depósito, né? Para carregar mais rápido. Item 8.2. Etiquetas de gênero adicionadas aos visuais, né? Etiquetas de gênero seria identificação para suas skins, se são femininas ou masculinas. Item 8.3. Função de filtro de qualidade adicionada ao depósito. Permite a exibição de itens de forma mais conveniente. Isso aí é interessante também quando você tiver muitas skins, né? Você poderá passar um filtro nelas para selecionar as melhores skins, as de qualidade diferente, entre outras coisas. Isso também funcionará na loja futuramente. Por enquanto, só no depósito. Vamos lá. Item 9. O conteúdo mais recente do jogo agora será exibido no aviso quando os jogadores fizerem login. Para ver os detalhes, basta tocar na imagem, né? Ou seja, vai vir conteúdos de patch note, atualização, completa, tudo na tela inicial ainda do game. É só você clicar para conferir na imagem, tá? Item número 10. O tempo de atualização do contador de recursos coletados foi reduzido de 3 segundos para 0,5 milésimos de segundo, após ganhar elementos raros. O que ajudará o jogador a se manter informado sobre os elementos recebidos com a desconstrução, né? Antes, pessoal, antes dessa atualização, você iria destruir algumas coisas, né? Como carros, casas e os materiais iriam subindo, né? Dependendo do item que você esteja destruindo, né? E iria subindo lá. Por exemplo, destruindo um carro, você vai coletando mais 16. Aí é 16, 32 e por aí vai multiplicando. Agora não, agora ele será contado em tempo real e você terá visão ali do real material que você coletou naquele momento ao destruir o carro, né? É uma coisa mais em tempo real. Isso é bom, né? Para você calcular o que mais dá material dentro do jogo, né? Item número 11. O dispositivo agora vibrará para informar quando o jogador escolher alto ou seguir paraquedas. Isso pode ser desativado em opções. Isso aqui é bastante utilizado tanto no Android, né? Quanto no PC. Algumas pessoas gostam dessa função de automático, né? Do paraquedas pular automático. E agora, né? Para quem tem dispositivos móveis aí, será notificado como uma vibraçãozinha, né? Ao você colocar como automático. Isso é legal também, bem interessante aí. Item número 12. A interface personalizada no modo de operação agora suporta posicionamento de botões de armadilha. Opa! Isso aí é extremamente interessante aí a gente posicionar botões de armadilha. Isso aqui eu não sei se é basicamente para o Android ou você vai vir para o PC também, né? Esses botões de posicionamento de armadilha. Acredito que isso aqui esteja relacionado ao Android, né? Porque a interface personalizada deve ter a ver com o Android, né? O iOS. Pode ser isso. Item número 13. Quando a zona segura encolhe em uma determinada distância, o olho do furacão será indicado por um efeito especial. Isso ajudará o explorador a encontrar o centro da zona segura. Quando o olho do furacão, né? O pessoal fechar. Tipo, a última, penúltima safe fechar. Na verdade, não precisa ser a última ou a penúltima. Agora, qualquer safe, quando fechar, você será indicado possivelmente no minimapa com uma seta para você se movimentar sentido a safe, né? Aí você vai olhar lá no minimapa e vai ter tipo um traçado, né? Um traçadinho no minimap mostrando a direção da safe. Item de número 14. Animações de carregamento adicionadas às telas de login, reconexão e pareamento. Isso é extremamente importante também, né, galera? Porque às vezes a gente fica meio entediado com as mesmas telas de carregamento do jogo. Ou seja, eles estão adicionando novas animações e telas de carregamento ao jogo, né? Nas telas de login, reconexão e pareamento. Isso é bem divertido, né? Para não ficar aquela coisa mesma de sempre, aquela mesmice de sempre que você vê sempre as mesmas telas, né? Item número 15. Movimento do personagem otimizado no foguete refrigerante, né? O vulgo propulsor Coca-Cola. Galera, isso é interessante também, né? Muito interessante pelo fato de que o propulsor Coca, né? O foguete de refrigerante, ele estava com a movimentação um pouco irregular, né? A movimentação meio robótica e eles corrigiram. Isso vai dar um movimento mais fluido para ele dentro do game. É muito legal isso aí. Vamos lá. Item número 16. Corrigido o problema com as mensagens do bate-papo em combate não atualizadas. Na caixa de visualização do bate-papo. Ou seja, quando você recebia mensagens e você estava jogando já na partida, né? Elas não eram exibidas, né? Para você ali, né? Como notificação. Você tinha que ir lá, abrir o seu chat do bate-papo ali, do saguão e dar uma olhada para ver se você recebeu mensagem nova. Isso foi corrigido. Item número 17. Corrigido o problema de renderização em algumas cenas e modelos em alguns dispositivos. Ou seja, foi corrigido em alguns problemas de renderização que alguns jogadores estavam tendo aí, né? Em certos dispositivos. Seja iOS ou Android. Galera, eu quero deixar mais uma notícia para vocês aí. Também importantíssima, tá? Importantíssima mesmo. Mas não, não tenho certeza, tá? As coisas que eu vou informar aqui não estão no patch note, tá? Então, não é certeza que irão vir nessa atualização, tá? Então, fiquem atentos ao que eu falei agora. Ou seja, as coisas que eu irei informar agora, tá? Não é certeza que vem nesse patch note. Mas informações que eu tenho da própria empresa é que a nova arma M16A1, né? E um servidor para o Brasil está chegando, galera. Galera, é isso mesmo que vocês escutaram. A nova arma e um servidor brasileiro está chegando, galera. Galera, eu não confirmei essa informação ainda, tá? O meu querido amigo aí que está me ajudando aí, que trabalha na empresa, me informou sobre esse servidor. Mas ele não confirmou nada ainda. Pode ser um erro de tradução como pode ser realmente real. Mas ele me falou que está vindo um servidor para o Brasil, tá? Então, eu falei assim, meu Deus, né? Por isso é sério? Mas ele ainda tem que me responder. Como eu, no horário que eu estou gravando esse vídeo agora, ele já está dormindo. Não tem como eu perguntar a ele, né? Se tem realmente, vai vir o servidor do Brasil. Confirmar isso aí. Mas, então fica a expectativa aí pra vocês aí do novo servidor brasileiro. É isso aí, pessoal. Espero ter ajudado vocês com essas notas da nova atualização. Espero que você tenha gostado do meu conteúdo, né? Que eu trago aqui pro canal. Sempre aí, de primeira mão. E é isso aí, pessoal. Não se esqueça de se inscrever no canal. Ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação. E fiquem atentos nas lives que agora eu estarei fazendo na Cube TV. Ou no meu segundo canal, que também está na descrição. Lembrando que a gente também tem um grupo no Facebook, tá? E a página do Facebook oficial, onde eu tenho interação melhor com vocês, tá? Também tem o Discord, que vocês podem entrar em contato lá. Perguntar algumas coisas do bate-papo e por aí vai. Beleza? No mais, é isso. Um beijão pra vocês. Fiquem com Deus. Valeu, até a próxima. Fui. Respeita o pai, caralho. Isso não é Dubai. Não é deserto, mas meu flow vem quente e a casa cai. Respeita o pai, caralho. Isso não é Dubai. Não é deserto, mas meu flow vem quente e a casa cai. Respeita o pai, caralho. O sul não é Dubai. Obrigado.